Os jangadeiros estão tudo indo e saindo, aquele ali vai no motor diesel, muitas jangadas aí tem, duas ou três jangadas tem um motorzão aí, independente do mar, vento e tudo, vai e usa a vela como emergência, que é do motor vem na vela, olha um peixão aí, peixão centro das mulheres artesanais ali, das artesões e rendeiro ali, olha a força bruta aí, por que a formiga é o animal mais forte do mundo, proporcionalmente, porque ela carrega cem vezes o seu peso, aí olha, para arrastar uma jangada dessa, a quantidade de homem, a formiga leva um galho pesado. Obrigado. Obrigado.